Vamos lá, chat! Próximo sorteio de 50 dólares no CSGO.net usando o cupom KING, que é o meu novo cupom do CSGO.net. É só você digitar aí que é o... E vamos depositar 50 dólares usando o cupom KING, é claro, que te dá 40% de poeiros. 40% ainda participa do sorteio, hein? 10 facas, 10 facas. Vai na Gucci mais barata, 66 dólares. Vou ganhar ela pra tu com 2%. Deixa eu ver se eu tirei a zica. Tirei a zica. Vamos fazer a estratégia do menino lá, velho? Empurra, Wony! Tá lá, tá lá! O Profit já veio, papito! Uh! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Chama! Depositamos 50, já tem 66, 1%! Vamos duas vezes nessa rap daqui com 2%. Agora é os 15. Agora é os 15, papito. É na estratégia do mago, velho. Nossa, eu achei que... Ah! Ok! Mano, 250 reais virou 411. Profit é profit. Só agradece. Ó, bonita. Float 018. Dá uma fio de teste de quase minimal wear. Só agradece, só agradece. Só agradece. Faquinha, pô! Vamos fazer esse último sorteio agora dos 50 dólares no csgol.net usando o cupom KING. E o grande vencedor foi... Aê, cria! Ganhou. Vou depositar usando o cupom KING! KING! 50 doleta. 50 vai virar 70. Os leigos já sabem o porquê. Eu vou tirar a zica aqui rapidamente. Uma. Só pra tirar mesmo. Só pra dar aquela limpada. Ah! Tá bom, né? Só tá bom. Ah, só agradece, pô! Já ganhou só pra tirar a zica. Ele quer uma M4, uma AK e uma USP. Vamos tentar agora. M4. A1. A1. Foda-se. Porra, a Golden Koi é muito louca, irmão. O dia já vim de primeira... Segura, papi! CSU! Aqui, ó. Testado em campo. Tá. Chegou a faquinha dele. Ah, não. Já pegamos a M4. Agora vamos em busca da AK-47. Não, uma Imperatriz, né? Pra dar uma variada. A Imperatriz é louca pra caralho também. Bom, se vier aqui agora, irmão, esquece. É a conta mais titada do csgol.net. Eu vou falar o quê? O quê que vocês querem que eu falo? Ó, veio bem desgastada. Linda essa AK, velho. Vai já win agora, Saulinho. Ah, dá pra ir duas de 33, velho. E já é dele, tá? Já é dele. Não vou nem comemorar, mas é porque o bagulho tá doido. Mano, uns 50 dólares a gente pegou aqui na conta do inscrito. Uma faca, uma M4, uma AK e uma USP. Agora vamos ver quanto que valeu essa brincadeira. Porque a gente depositou 250 reais. Mano, 250 reais? Só a faca? Só a faca? Vale 400. A M4? 143. A AK? Vale 113. E a USP? Vale 206. 250 reais? Virou 862 reais, irmão. Parabéns, papito. Parabéns de coração. Agora vamos ver as skins dele lá dentro do jogo, né? Essa faca que custou 2 dólares. Ó, aqui, irmão. Float 035. Navajazinha, padrão. Essa M4, guys, eu acho ela... Hum, mas ela veio um pouco escura, mas vem do jogo... Nossa, o float dela. Tá, você teve sorte pra caralho, mas nessa M4 aqui, você esfregou no asfalto a sua sorte. Agora, a AK. Nossa, essa AK não tem jeito, velho. Ela é imoral, essa AK. Essa AK é imoral. E por último, mas não menos importante, a USP, mano. Mano, essa USP aqui é a mais bonita do jogo. Disparado, não tem como. Como o float dela não importa tanto, porque não muda em nada, é a USP mais top do jogo. Chitadinho com o cupom KING. Mano, o cupom KING tá dando pra aprofitar demais, irmão. Cê é louco. Cê é louco. O cupom KING te dá 40% de bodos no CSGO.net. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri